Você sabia que o seriado Chaves é uma representação do inferno? Quem é fã dessa série mexicana com certeza já ouviu várias teorias sobre o menino órfão que vive em uma vila e gosta de se esconder em um barril. Mas já pararam pra pensar por que o tempo ali não passa? As crianças têm sempre a mesma idade e o seu Madruga está sempre devendo os mesmos 14 meses de aluguel. Muito que bem! O historiador Ademir Luiz publicou um estudo que diz que o seriado seria uma representação de uma espécie de inferno, onde o espaço-tempo se repetiria como um looping infinito. Para embasar sua teoria, ele diz que a vila seria um labirinto e os personagens representações dos pecados capitais. Chaves seria a gula, seu Madruga a preguiça, seu Barriga a ganância, Kiko a inveja, Chiquinha a ira, Dona Florinda e o Professor Girafales a luxúria e Dona Clotilde a soberba. Esses personagens estariam confinados pela eternidade, enfrentando um ciclo infinito de acusações e violência. Em outras palavras, seria como se Roberto Bolanhos tivesse criado outra versão do mito de Sísifo. Chaves e sua turma estariam condenados a empurrar inutilmente morro acima a imensa pedra do cotidiano. No caso do Kiko, essa pedra pode até ser quadrada, mas o karma deles na vila seria eterno.